Sobrequente Sobre cor Sobre tinta Sobre arte Vídeo sobre vídeo Pra você Kate Olá, sou Cláudia Ailio. É com muita alegria que eu participo dessa homenagem à arquitetura Schepenberg, querida Mestra, que tanto me ensinou sobre a pintura e suas ontologias, desde o preparo do suporte, passando pela formulação das tintas, até os pensamentos de conceito que envolvem a pintura. Eu digo que hoje parte do meu trabalho traz significativamente o legado dos seus ensinamentos como Mestra e como a grande artista que ela é e sempre foi. Muito obrigada, Kate. Um grande beijo. Tudo de novo. Fui aluna da Kate. Entrei naquela aula. Aquele ateliê é maravilhoso e a primeira coisa que a gente aprende é preparar uma tela. Isso é muito importante. A Kate não precisa fazer elogios porque todo mundo sabe que ela é uma pessoa competente, uma excelente artista. O ateliê dela é o máximo. Ela é tudo. E eu queria dar os parabéns pelos 80 anos e dizer para ela que eu já fiz 80 anos e é fácil, não tem problemas. Agora, eu queria deixar registrado que a coisa que mais me emocionou em todos os trabalhos dela que eu fiz foram as performances com a água, usando o pós-xadrez vermelho na beira da praia, as ondas subindo e interferindo com o trabalho dela. Ela descalça, toda linda, toda de branco. Aquilo foi muito bonito. É isso. Depois, cada um vai dizer o que acha dela. Beijos. O tema no meu trabalho é sempre a pintura. Mesmo desenhando, eu tento ver melhor pintura. Como resolver o enigma da imagem na pintura. Palavras da artista plástica. Kate Van Schappenberg, homenageada pela Galeria Zagu em 2020. Pintura acrílica de Alexandre Palma, realizada no ano de 2016. Gilda Santiago, título Entre Dois, série e dominó. Usei sal grosso, pigmento e peças de dominó sobre tela invertida. Uma alusão ao tempo e espaço, questões recorrentes na obra de Kate Van Schappenberg. Música 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 Sou Esther Barkin. Faço parte da exposição na Galeria Zagut, que homenageia a obra de Kate Van Schappenberg. Estive mais próxima do trabalho de Kate, numa exposição de mulheres realizada em Petrópolis, aonde os artistas se referem à condição feminina. Na exposição, Kate bordou em um lençol a seguinte frase. Mamãe, eu não fui feliz. Foi aí que achei uma boa oportunidade para fazer a conexão com meu trabalho. Música Falo muito sobre questões femininas em minha obra. Como os pais criam sua expectativa, às vezes muito grande, para um futuro que eles imaginam para seus filhos. No meu caso, passei por grandes desafios quando tive uma gravidez inesperada e decidi criar meu primeiro bebê. Muitas histórias se desenrolaram a partir dessa quebra de um futuro que meus pais imaginavam para mim. E eu emolduro essas duas partes da minha história. Meus dois diários, de 2009 e 2019. Música Música Me convidada pela Galeria Zagut a participar de uma exposição coletiva que vai homenagear a artista Kate Kost-Schopenberg. Eu sou a Ana Pose, um trabalho que eu escolhi. É miragem, é uma fotografia, fala da ilusão da forma, fala de elaboração de afetos. Eu acho que é um trabalho de conversa com o trabalho da Kate, que também fala muito de afeto. Música Maria, obra de Lena Tejo, que representa uma mulher que mesmo no sufoco não deixa de lutar. Música Olá, eu sou Pedro Lago e vou apresentar essa aquarela na exposição em homenagem à artista Kate Van Schopenberg. Música Entre uma posição e outra, algo transcende. Não dito, fluido. Ao participar da homenagem a Kate Van Schopenberg, apresento essa obra, que no meio, a lenda. Música Meu nome é Alice Barbosa Lima e estou aqui para agradecer à galeria Zagut por me convidar para fazer essa grande homenagem à grande artista brasileira, Kate Van Schopenberg. Música E queria mostrar esse trabalho que foi feito na Ateneia dela. Estudei por quatro anos, fiz quatro workshops. Música Esse trabalho foi feito todo com texturas coladas por dentro do tecido, que são segredos meus e ela vai lembrar bem disso. Eu gostaria agora de mostrar minhas tábuas que fiz com ela 40 por 40. Música 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 Procurei fazer um link com o trabalho da Kate, basicamente pelas questões do desenho e da pintura e sua relação com elementos da natureza. O azul das águas, que nas suas intervenções aparece pigmentado algumas vezes, aqui aparece se derramando sobre elementos ancestrais, mas permitindo que eles permaneçam como resquícios de memória. As marcas no tronco de um bloqueiro contam a sua história, são histórias da sua existência, assim como as pinturas corporais e os rituais dos povos da floresta. O portal é delineado pelo dourado, o dourado representa o solo e sua energia vital. Eu sou Ana Morse, estou muito agradecida e honrada de participar dessa homenagem a Kate von Schapenberg. Música Música Olá, meu nome é Maria Cecília Leão e o meu trabalho para exposição em homenagem à artista Kate Van Schapenberg, que a Galeria Zagut está organizando, é esse díptico, formado por essas fotografias. Eu realizei esse trabalho no meu quarto à noite, através da transparência da cortina. Esse trabalho foi inspirado na performance da Kate na Praia de Boa Viagem, em Niterói, em que ela se encontra na água do mar, tingida por um pigmento vermelho, um pigmento natural. E também acho incrível o trabalho da artista quando ela utiliza figuras geométricas. Então eu tentei unir essas duas inspirações nesse trabalho fotográfico. Eu espero que vocês tenham gostado. Olá, meu nome é Olívio Neto, apresento o trabalho Flores para Kate, em homenagem à artista Kate Van Schapenberg. O trabalho da Kate é abstrato, mas no meu caso eu fui em direção ao que chamaria de quase abstração, que é uma marca do meu trabalho. Assim como a artista em questão, eu utilizo algumas manchas, respingos, aguadas, conferindo uma certa fluidez e movimento a essa pintura. Meu nome é Ana Schick e esse é meu trabalho em homenagem à Kate Van Schapenberg. É uma referência a algumas pinturas dela, especialmente a um trabalho meio pintura, meio performance, chamado Menarca. Eu traduzo isso em aquarela, pensando em termos de cor, de transparência, da água como elemento de diluição. E é nesse caso uma referência ao trabalho que ela faz na areia, onde ela tem a areia como suporte, o pigmento como a tinta e o mar como pincel. Então foi isso que eu busquei como inspiração para esse críptico, formado por três pinturas, acrílica e acrílica sobre papel de aquarela. Meu nome é Gina Castelo Branco e eu estou participando da exposição em homenagem à Kate Van Schapenberg. Eu estou participando com essa tela chamada Amor Infinito, um amor que existe entre os netos e as avós, essa tocha que aquece, que acalma, que acalenta, que é o amor das avós. Legenda Adriana Zanotto